Pai, eu tô suando. É que tá muito calor, né, filho? É. E o que nós devemos fazer? Vamos comprar um ventilador de teto? Vamos comprar? Vamos. Então vamos comprar um ventilador de teto. Oi, Pietro. Eu acho que o papai tá subindo e acho que ele trouxe uma surpresa. Eu acho que é pra você. Vamos ver? Vamos ver. O que será que é? Pai, o que é isso aí? Ó o Pietro com o correio, acabou de entregar pra nós. O que é isso? Eu acho que é um ventilador de teto. Eu tô vendo alguma coisa estreita aqui. O que é isso aqui? É um ventilador de teto. O que você acha? O que você acha? Vamos abrir? Vamos abrir pra nós ver? Vamos montar. Vamos montar esse ventilador de teto? Precisa tirar a fita. Vamos abrir a caixa, Pietro? Vamos. Vamos abrir? E daí nós vamos cortar aqui, ó. Vou apertar os pedaços e daí nós vamos abrir assim. Vamos abrir essa caixa? Vamos. É? É de ventilador de teto. É de quantas partes esse ventilador? Três. Ó, o papai vai usar um estilete. Não coloca o dedinho aí não, porque o estilete corta. Tá bom? Ó. Cortou, cortou? É, vamos abrir aqui. E eu vou abrir, galera. É, mas não coloca o dedinho aí não, que é perigoso. Isso aqui é muito perigoso, viu, Pietro? Ó, galerinha, não mexa com o estilete, hein? Estilete é muito perigoso. Se for mexer com o estilete, vamos pro papai e a mamãe. Ó, Pietro, vamos abrir desse lado aqui, ó. Ó. Aí, ó. Agora já tá aberto. Fecha, fecha a caixa. Abre a caixa, aliás. Olha aí. As caixas. As caixas. Sabe o que que tem aí? Aqui, abre aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Ó, olha isso. Tem um manual, dois... Tem um manual. Tem um manual aí? Deixa eu ver. O que que tem nesse manual? Leia pra mim aí. Leia pra mim. Como que monta esse negócio aí? Deixa eu ver. Você tem que pegar a parte de golpe. Que é certinho. Isso. Como que tem que fazer? Tem que pôr a parte certinha. Certinho? Sim. Caramba, é isso? Tá escrito assim aí, ó? E esse manual diz pra colocar certo. Colocar certo. Então, vamos colocar certo esse negócio aqui. Olha aqui, Pedro. Ó, tem umas peças. Olha, Pedro. Tem um controle remoto. Olha só. Tá vendo? Olha, um controle remoto. Pra nós ligar esse ventilador aí. Ó. Não tenho a mínima ideia do que significa essa peça aqui. E eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pera aí, Pedro. Pera um pouquinho. Eu vou subir aí pra você ver. Olha, ele vem aqui com luzes. Olha. Luzes. Deixa eu ver o que é essa peça aqui. O que é que será aqui? Isso daqui é pra colocar no teto e daí colocar o ventilador aqui, ó. Vai deixar ele girar. Qual que é o motor? Isso aqui. Essa peça aí é o motor? E daí nós vamos colocar no motor dele e daí ele vai começar a girar. Ah, é? E nós vamos colocar ali aqui, ó. Caramba, hein? Você entende muito mesmo, hein? E esse aqui, Pedro, ó. Não tenho a mínima ideia do que é essa peça aqui, ó. É um... É a tampa. Eu acho que é onde vai a lâmpada. Tem aqui, ó. Dois bocals de lâmpada. Ó, tem mais essa peça aqui. O que será essa peça aqui? Vai ser uma tigela, Pedro? E eu tô vendo uma peça aqui pra colocar a luz. Qual que é essa aí? Não sei. É? Ih, não. Vai demorar. Eu não descobri tudo isso aqui pra montar isso aqui. Isso aqui deve ser daqui. É? Vamos ver o que tem mais aqui. Ó, Pia, tem mais uma tigela aqui, ó. Olha, esse aqui parece uma tapoer. É uma tapoer. Esse aqui que eu não tenho a mínima ideia do que é. Não tenho a mínima ideia. Tem mais um canudo aqui, ó. Que também não tenho a mínima ideia do que significa esse canudo. Isso daqui é pra colocar no teto. Como assim? Não entendi. Esse aqui é pra pôr no teto? Sim, esse aqui é pra colocar. E pra que serve esse fio? É pra... Pra ele já... Mas cadê as pás? Não vê? Ih, esse ventilador veio falhado, Pedro. Não vê as pás. E agora? Será que vem nessa pás? Será que tem alguma coisa aqui ainda? Vamos abrir? Vamos tirar o resto? Acho que tem mais, lindo. Tem mais. Vamos tirar aqui, ó. Tem mais, ó. E mais peças? Tira essa peça, essa caixa aqui. Aí, ó. Olha as pás aqui. Olha aí as pás. Cadê as pás? Tá aqui. Essas aí? É. Uau. E o que tem mais aqui? Tem mais umas coisas aqui que eu não sei o que é. E a tampa é um negócio que a gente vai colocar a pás. Esse aqui é o motor. Esse é o motor do ventilador, lindo, ó. É pra colocar no teto. É, esse é o motor, né? É esse. Aí, ó. Pode você girar assim, ó. E o que você pegou aí que tá sujando a mão, hein? É que tem óleo aqui, ó. Tem graça. É graça, óleo. Sei lá o que tem aqui. Esse aí é pás, Pietro? É. É as pás. É as pás, né? Ele tem três pás. Olha lá. Tem três pás. É um ventilador com três pás? É. Então vamos tirar essa... É isso aí. Aí, galera, nós vamos montar agora o ventilador. Depois de montado, a gente mostra pra vocês como ficou aí já no teto. É que o papai já montou o ventilador de teto. E quem passou aqui... Que pai... Aquele cara lá que já indireçou os fios. Mas não foi o cara, foi o papai que fez. Olha lá, ó. Ventilador de teto tá pronto, ó. E eu quero ligar... O papai arrumou todos os fios, já. Eu quero ligar ele. Você quer ligar? Sim. O que será que vai acontecer? Então liga. Aqui, ó. O papai vai te ensinar aqui, ó. Pera aí. Aperta esse botão aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Aperta lá pra nós ver. Caramba, o que é aquilo? Olha lá, olha lá, olha lá. Caraca! Olha lá, o ventilador tá girando. Que ririgoso o ventilador. Deixa eu ver. Vamos ver se vai desligar. Nossa! Viu? Você conseguiu ligar? Sim. Tá funcionando? Tá! Sério? Tá sim. Eu não tô vendo nada. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Ó, ixi. Nossa, é. Tem uma luz ali. Forte pra caramba, hein? Não! Olha lá. Agora tá girando. Agora você tem ventilador de teto. Você não vai passar mais calor. Ih, eu não tô fazendo vento? Não tá fazendo? Então vem cá que o papai te mostrar uma coisa. O que? Papai te mostrar um negócio. Aperta aí esse botãozinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse? É. Olha lá. Ai! Olha lá, ele tá parando. Ó, deixa ele. Beleza? O que ele vai fazer? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que? Ele tá parando. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ele tá parando, Pietro. Será que ele vai girar pra trás? O que ele vai fazer, será, hein? Ele vai girar pra fazer, ué. Será que ele vai girar pra trás? Vai girar o contrário, Pietro? Vai girar. Olha. Quando ele vai virar. Olha, vamos ver. Olha o que vai acontecer. Ih, olha lá. Voltou ao contrário, Pietro. Olha lá, olha lá, olha. Isso, ó. será que vai fazer vento agora? vai ali debaixo dele pra você ver vamos ver, e agora? tá fazendo vento muito vento o papai tem que colocar o resto das peças agora tá tudo lá na caixa tá vendo? você viu que eu terminei de montar Pietro, olha lá é, eu tô vendo que tá girando esse negócio aí eu terminei de montar olha filho, agora tá legal, né? olha o ventinho que tá saindo desse ventilador aí ó, e agora? vai passar calor? vai você vai, mas tem ventilador no teto agora você pode desligar ele não vai desligar ele é só apertar o botão então você vai pegar o controle mas não é pra pegar o controle oi papai o ventilador tá girando muito rápido muito rápido? você gostou do ventilador? sim olha, ele tá girando diferente ele tá diferente? ele tá girando diferente, pai ele parece aquelas torres de energia eólica não parece? não, não é uma... papai no teto não é um motor eólica ah, no teto não é? é só se tivesse um cano pra gente colocar cola ali e fazer um motor eólica ah, se tivesse no teto um cano? é é? pra fazer um motor eólica e daí nós colocamos cola no colo nós estamos fazendo um motor eólica é, agora nós não vamos passar calor mais nós temos um ventilador no teto, não é? é, a gente não vai mais passar calor não vamos passar calor, né? é melhor a gente desligar ele por que desligar? porque senão vai acabar a bateria das pilhas ah, tem bateria esse negócio aí, é? sim, tem bateria nas pilhas não sabia é? tem bateria bateria é um negócio que gira o ventilador pra fazer ele girar é? é melhor desligar ele então vamos desligar? vamos é esse botão aqui, ó é esse aí? então aperta o botão pra nós ver ó, ele faz um barulhinho você viu que faz piu? ó, ele já tá desligando mesmo parou vai parar? vai é? tá parando, ó tá indo mais devagar devagar vai ver a cama dele, pra ver você vai ver parou parou ih, não parou não não parou, tá quase parando tá quase parando vai parar, vai parar, vai parar parou parou vou dar a cama dele, viu? parou